Sentir que a perna é o lugar que está mais segurando um pouco ali, porque o restante do físico está com outro aspecto, principalmente o glúteo de lado está estriando bastante, as costas estão bastante encaroçadas. O feedback que a gente teve foi que só que ela já estava no extremo da condição. Estou com 700 gramas a mais do que eu estava no largo. Desde o Brasil eles foram ajustadas com cinco minutos, mas não tinha algo que ficou muito alto. Você pode ficar muito bem aberto com o clima que estava pronto. Se eu fizer o espécie de castanillo de armazenar para os estriamos de orelos. E isso foi uma espécie de輕agem e desejamos que você possa ser um estriado. Compris, as outras alguns estudantes do mesmo. Isso foi um estriado e só mesmo que você fique um estriado, a cada um dos estriado, E, por favor, eu vou para eles, porque eu vou precisar de atender suas elas eixões se transformar com as diferenças. Você não vai me seguir aqui. Amém. 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 É, então eu estou... 800 87 E quanto que ele pesou no Arnold? 85, né, Joe? E eu pensava... Então está 3kg mais pesado 3kg mais pesado que o Arnold, uma densidade um pouco maior e mais cedo A pesagem hoje em dia está mais pesado Já está mais pesado Dois dias do show Dois dias do show Eles estão... O Cruz está cada vez mais entendendo o físico do Diego, então encontra o Diego todo dia, né, vê o Diego todo dia, então sabe quantos dias que ele precisa de um treino para outro, para a perna deixar de ser inflamada Por exemplo Aqui é algo muito atípico, geralmente o atleta fica 10 dias sem treinar Às vezes o atleta treina sete dias ou cinco dias ele vai treinar dois dias perna antes da competição E daí o que eu falei aqui, que a perna é o que estava segurando um pouquinho mais de água Mas a gente vai dar um estímulo de perna ainda e isso vai melhorar, então isso é conhecer o físico Então quando você conhece o físico você sabe o ponto que você precisa para aquela perna não murchar entendeu? E para não segurar tanta água também Então é detalhezinho que faz toda a diferença Ô Cruz, por que que ele ele pode treinar a perna dois dias antes da competição e o Livinho não, por exemplo? Porque primeiro que a perna dele a perna dele não inflama do Livinho ela inflama e perde corte, né Ele já é o oposto, se ele não treina a perna dois dias antes ela perde um pouco de volume e perde um pouco de corte como está acontecendo hoje, tipo ele está quatro dias sem treinar a perna normalmente ele treina a cada três dias ele faz um treino de perna então hoje é o quarto dia que ele está sem treinar a perna então você já pode ver que ela já começa a perder um pouco de profundidade aí é muito louco porque se você pegar o vídeo dele amanhã de manhã em jejum, a perna dele vai estar toda cravada lá dentro Isso é de cada um, entendeu? O Livinho, ele tem uma característica da perna é muito grande então você pode apostar em ele ficar sem treinar para que ele corte aprofundar porque a genética dele prevalece para as pernas o Diego já é diferente o Diego ele precisa daquele estímulo mais forte para essa densidade ela vir entendeu? Então assim nesse longo tempo tem atleta que assim não treina na quinta e na sexta-feira e só come tem atleta que tem que treinar mesmo na quinta e na sexta-feira tem atleta que treina no dia ainda faz um treino no dia porque aquilo deixa o físico bom então nessa fase não tem certo ou errado, entendeu? você precisa encontrar a melhor estratégia para você tem gente que sobe na proteína e gordura dá certo tem gente que zera a água dá certo tem gente que toma diurético dá certo tem gente que não toma dá certo tem gente que faz banho de imersão então tem várias estratégias que você pode usar e deve testar para você saber o que funciona no seu físico ou não isso que não existe a tal chamada semana de vitalização que você vem fazendo todos os testes antes até você achar o físico ideal aí agora é pequenos ajustes água, diurético, mas nada uma fórmula mágica é um 10% só o físico dele está pronto o dinheiro está comendo? está bastante o maior erro do pessoal dos atletas é você testar na finalização e para isso que você faz uma finalização longa você já vem fazendo testes no decorrer da semana então, ah, vou fazer um refeed antes da competição mas você fez esse refeed nas outras semanas? ah, não fez então não vai deixar para fazer na semana da finalização então você já vem testando no final você já tem que estar pronto só para você ajustar os últimos detalhes a perta bem em cima dois, ótimo um, cinco seis sete oito mais uma ok ok ah já mudou já é um pouco as como é o corpo em general entrou mais entrou mais dois isso duas duas dessa uma dessa ok é que ele saiu um pouco treino é 300 do arroz e 200 da carne é que o nosso horário de treino habitual é meio dia, né? então devido a viagem eu já não sabia qual era a refeição que ele estava mas tá andando muito a fome o metabolismo acelera, né? é muito mais fácil você se manter mais tempo comendo menos do que quando você adiciona porque quando você adiciona aí o teu metabolismo ele acelera muito mais e você sentir muito mais fome muito mais sono muito mais cansaço mais fraqueza o pouco que você faz você já sente teu corpo já realmente puxar é um 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 três um sete um oito vou te auxiliar de uma gabina em cima Yeah. Come on. Yeah, do it. Yeah. Uma. Okay. 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 Ah, como eu estou todo dia com ele, eu percebo já só pelo semblante dele quando ele já está começando a ficar cansado, quando esse treino já não vai mais se tornar benéfico, mas sim maléfico. E hoje tem que ser uma coisa bem mais pontual, porque a cabeça dele já está lá no sábado, entendeu? Então se você ficar fazendo o cara sofrer muito, que não é o momento dele sofrer, daqui a pouco ele já vai ficar irritado, entendeu? Isso vai só liberar cortisol e vai acabar atrapalhando o físico dele. É mais só para dar um estímulo na perna dele, para a gente direcionar todo o carbo que ele está comendo, ajudar a puxar essa água que está na perna, até porque ele fez um voo hoje, entendeu? Então o cara viajou, outra cidade, trânsito, levou uma hora e meia para chegar aqui, então tudo isso é estresse, entendeu, para o cara. Então é só para dar o estímulo, sinalizar e partir para casa descansar e continuar enchendo. Porque se eu der um treino muito longo para ele, se torna como eu tentar encher um balde. Eu faço um furo e fico jogando água, então tem que ser um negócio bem direcionado para que sinalize a perna dele e deu, não esvazie. Eu faço um furo e fico jogando água, então tem que ser um negócio bem direcionado para que sinalize a perna dele e deu, não é, 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 não é. A gente não sabe se você quiser achar aqui, não é, 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 não é. Você pensa que é um peso, né? Você vê um peso muito diferente. Porque o bichão tá com a boca rachada Significa que ele tá na merda E vai dar muito bom Se o cara tiver muito saudável vai dar ruim O cara tem que tá Beirando o precipício da morte E aí bonitão A camisa tá grande, irmão É só usar a camisa grande Estamos tentando Muito bom Não, o cara faz Ele faz certinho pra caralho Isso aí é robozão É isso, cadeira máxima Eu acompanho sempre ali, irmão Sim Vamos, sentou aí Acho que você tá maior agora Maior físico Tá maior Ele cresceu muito, né? Muito Melhorou bastante o braço Melhorou o braço Isso aqui ainda não Não podemos fazer um off-season Não sei, está depois de... A intenção nossa é fazer um off-season de oito meses depois do Olimpíaco Oito meses depois do Olimpíaco Ele nunca fez um off-season Não deixa ele botar, não deixa ele comentando É, isso Então você vem subindo o peso dele Gradativamente, não dá aquele boom rápido Então um negócio que você não pode fazer assim Não, só 20kg e se dança E fora-se o mundo Não Isso, e daí top de insulina Não Tem que ser bem pontual, bem devagarzinho E aí falando até de preparação Esse off-season mais pontual, mais gradativo Ele também preserva muito a sensibilidade à insulina Claro Que é muito importante nessa fase Para que o cara continue tendo fome Para continuar comendo Comendo, porque é muito tempo, né? Porque senão o top do cara de comida Ele come uma semana e fala Acabou Não, você vai gradativamente E assim, sentiu que tipo Porque a intenção é fazer com que ele adicione músculo Não gordura A partir do momento que ele começa a perder densidade Reduz Opa, voltou a densidade Apresenta de novo Então, mas daí geralmente Eu quando percebo assim Com os atletas que eu preparo Que começa a passar desse ponto É a fase que o atleta fala assim Não estou mais com fome Que aí já começa a adicionar gordura Se ele perde a insulina Ele se perde E ele já não está mais evoluindo E aí é onde a gente tem que reduzir a dieta novamente E aí tipo Adiciona depois de novo Adiciona depois de novo De acordo com a evolução Tudo bem apresentado É um trabalho Como eu digo Muitos treinadores não estão dispostos a fazer Porque você tem que acompanhar o cara A cada três dias pelo menos Cruz é um Cruz é um cara que manipula muito Sódio e gorduras Tanto off-season como pre-conte Você controla o sódio no off-season também Eu também controla sim Não No meu caso Eu sou um cara que não precisa Tener muito controle com o sódio Mas Cruz Eu percebo que ele é um atleta Ele manipula o sódio e a gordura Isso é interessante Você controla o sódio em todas as partes Tem caras que não fazem nada É que eu não largo os caras Entendeu? Os caras me atualizam e vão em pré-contes Todo dia Toda semana É Pelo menos a cada três dias Porque você não perde a mão do cara O foda é quando você deixa o cara 15 dias E aí o cara foi Não E aí até tem vezes que o cara começa a errar a dieta Aí o cara não te atualiza Aí ele quer arrumar a bosta Aí a bosta vira uma merda gigantesca Não Aí fudeu daí Aí já era Entendi Entendi Faz sentido isso daí É Mas isso é tudo devido a um olho clínico A preparadora E os atletas que tem a competência Pra seguir o planejamento com excelência também É como eu digo Você quer conquistar algo grande Quero ganhar 10 quilos de massa muscular Você tem que fazer o que ninguém faz É Você tem que fazer o que ninguém faz Você tem que estar disposto a pagar o preço do teu sonho Que é o que todo mundo não tá Ah Eu quero ganhar 10 quilos de massa muscular Ah Mas eu quero comer pizza É Não é Entendeu? Não é bem assim E o Diego é um cara que lida muito bem A refeição livre pra ele não é importante Entendeu? Ele não fica Ele não se prepara pensando em refeição livre Não Ele já tá com a mentalidade assim É Tipo Ele é aquele processo que a gente vive É pra mim comer a parede ali Que eu vou ganhar músculo Eu vou Ah Entendeu? Então ele faz o que tem que ser feito realmente pra conquistar Faz realmente o mindset ajustado Isso é muito importante Estão bem instalados aqui Olá Tudo bom? Aqui vocês estão em casa, né? Sul do Brasil É Apesar que eu sou matugrossense, né? Eu ainda passo muito frio Saudita, né? É Eu tô gostando do clima aqui Posso entrar aqui? Claro Tô 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 Tarde É A Débora tá fazendo a refeição pré-treino dela agora Eu tô aqui curtindo cada momento do meu carb up Já tá no carb up Já Já, já tá no carb up Começamos hoje Dois dias carbando E dessa vez a gente vai carbar um pouquinho mais Encher um pouco mais o físico dela, né? Feedback que a gente teve do Tamer na última competição Que foi há 15 semanas no Arnold Classic Foi que ela tava com o físico excelente Só que ela já tava no extremo da condição Tava muito bem condicionada Mas não podia passar daquilo E que ela poderia chegar um pouquinho mais cheia Com o músculo empurrando um pouquinho mais a pele Então A gente veio cuidando do físico dela até aqui E agora a gente depletou o carb Tudo Hoje ela começou o carb up Já uma quantidade um pouco maior que a outra refeição Que a outra competição Mas a gente vai cuidando Como é que o físico dela vai respondendo Pra ver se precisa mudar alguma coisa ou não, né? Os treinos, assim Eu preciso de volume de inferiores, né? Mais maturidade muscular Então eu treino com mais carga, né? A gente trocou Eu fazia um treino antes com mais Não tanta carga Mas um treino mais tensional Dessa vez a gente colocou um pouco mais de carga Mantemos o treino mais tensional também Só que a gente reduziu um pouquinho as repetições E trabalhou com mais carga Então eu sinto que o meu músculo Ele tá mais duro, mais denso E eu sinto também que eu aumentei um pouco O volume de quadríceps posterior E o glúteo tá mais cheio também Tanto é que ela tá mais pesada, né? Eu tô mais pesada Eu tô com 700 gramas a mais Do que eu tava no Arnold Na mesma fase, assim, mais ou menos Tá nervoso? Tá tranquilo? Não, eu tô tranquilo, assim Mas a gente sempre fica ansioso Pra ver como é que o físico vai responder Se vai dar tudo certo no dia e tal Ele fica nessa responsabilidade Como é ele que cuida do físico, né? Daí eu acho que ele fica um pouco mais ansioso que eu Porque ele ainda tem a responsabilidade De cuidar do físico, né? Eu não Eu só vou seguindo a ordens E coloco o físico em cima do palco Ele já tem essa preocupação a mais E aí é um palco, não é qualquer um, né? É um palco que dá vaga pra lá e pro Olímpia É vaga pro Olímpia Então já é categoria profissional Então já é alto nível, né? Então a Musco Contest Brasil É o maior Musco Contest aqui do Brasil Grandes atletas Um grande evento Então tem que chegar atinindo, né? Não, e olha só O Vitor ganhou a vaga pro Olímpia Nesse mesmo campeonato Vamos ver se eu ganho também É terceira já Quanto é que ela faz hoje? Olha, tá programado seis Mas pode ser que ela faça uma sétima refeição Tudo dependendo de como é que o físico vai responder No Arnold a gente fez uma refeição a mais também A gente quis encher um pouquinho mais E provavelmente ela vai fazer uma sétima refeição Mas a gente vai olhando o físico, né? Tá aqui em diante tudo limpo também Extremamente limpo Ela só tá tomando a vitamina C dela aqui no copo Mas foi cortado todos os adoçantes É a refeição extremamente limpa agora Ela vai fazer essa refeição Vai treinar O treino não é um treino forte É um estímulo nos músculos Que ela precisa encher mais Como é o wellness É glúteo e perna Então ela vai dar um estímulo Pra direcionar esse carbo até o músculo Mas ela tem que deixar ali Ela não pode queimar Então ela não pode treinar demais Então vai fazer esse estímulo Depois a gente volta Tem o meeting às 5 da tarde A gente vai pra lá Depois ela volta descansar E continuar as refeições Amanhã já não treina Amanhã não Amanhã é descanso absoluto Descanso, como treino, pulo Descanso, como treino, pulo É, talvez algum estímulozinho Com elástico aqui no quarto mesmo Mas aí a gente vai vencer a necessidade Como é que vai estar indo Como é que você tá de água Nesses últimos dias? Hoje é 4 litros e meio A gente fez uma hiperhidratação Com 10 litros Porque eu já Normalmente eu já tomo Mais ou menos uns 5 litros de água Vai fazer hiperhidratação Com 6, 7 é muito pouco Então a gente aumenta pra 10 Aí agora eu tô Hoje 4 litros e meio E amanhã Vai ser mais ou menos 1 litro e 700 1 litro e 800 Depende, né? É, a gente vai calcular Uma quantidade de água Pra refeição O que vai dar em torno De 1 litro e 800 Mais ou menos amanhã Hoje 4 e meio Ontem era 10 E ela tava alguns dias A 10 litros Muito bom Deixar comer, né? Que nessa fase Já precisa ter comido, né? É, amor de Deus É, dias de zero carbo Agora é dias de glória, gente Mas o especial tá ali, ó Que eu já trouxe As minhas varinhas de proteína Que eu tô doida pra comer, gente Ao todo Ela já deve tá Umas 30 e poucas semanas É uma refeição livre A gente deve fazer Umas 6 semanas Quando chega faltando 6 semanas 5 Aí a gente já tira A refeição livre E a gente faz Refígio de carbo E a gente aumenta, sei lá Mil calorias Ou a quantidade Que a gente estipular Mas de alimentos limpos Distribuídos nas refeições Então a gente vai aumentar O arroz A batata A aveia Que ela tem nas refeições E eu prefiro mil vezes Levar assim Porque é muito mais fácil De você conseguir Controlar a dieta Se você come muito doce Faz muita refeição livre Vai ficando difícil Porque você quer sempre, né A cabeça É a cabeça E quando você tem ali A dieta certinha Tem esse refejo de carboidrato Mais de alimentos limpos Você já mata aquela vontade Porque daí tu come Um mingauzinho de aveia Uma coisinha doce Assim, mais saudável Mas ao mesmo tempo Você não fura a dieta E você não come besteira Não come açúcar Então eu acho que Quando você come muita porcaria A chance de você Seguir errando É muito grande É muito mais difícil Controlar a dieta Então eu prefiro sempre Comer mais limpinho mesmo É isso E deixar comer Porque É, deixa eu comer É isso Batatinha, mamãozinho E mandar pra ele Sal controlado Vitamina C Ela tem uma dica Diurético natural A gente sobe Bastante quantidade Agora ela tá com Uma grama de vitamina C Por refeição Vitamina C 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 Vitamina C